Eita pessoal, seja tudo bem-vindo! Começou a chover ontem, à noite até hoje, meio-dia aqui em Petrolina. Aquela chuva fina, mas passou a noite toda chovendo, certo? E agora, do meio-dia para cá, foi que estiou, esquentou agora um pouco, mas o nivoeiro é bonito, né? Aí as poças d'água aqui, da chuva aí. Eu tô aqui no Paito de Eventos, a Caixa Econômica Federal aqui na Avenida Setembro. É só mostrando aqui para vocês aqui um pouco. O sol agora tá bonito, né? Esquentou. Ali tem um viaduto ali, ó. Olha os carros passando lá por cima. É bonito ali, né? Petrolina. Ali é o centro. Até que este ouro. Mas passa a noite toda chovendo. Acho que até 11 horas. E hoje é só deitar em casa, né? Aqui é a Avenida Sete de Setembro, aqui. Olha as poças d'água aí, ó. Da chuva. Ó pessoal, pra ali fica o Zé Maria, a Vila Olalha. Certo? Cheio de poça d'água aí. O Caixa Econômica Federal, aqui. 7 de Setembro. Tá gravando, né? Tô mostrando aqui a Avenida aqui, como é que tá. Olha aí, pessoal. Aqui é a Avenida Sete de Setembro. Petrolina. As poças d'água aí da chuva, de ontem até hoje. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Por gentileza, se inscreva no canal. Você que é novo, tá chegando agora. Dê uma forcinha aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho, né? Faz a informação chegar até você. E dê aí seu joinha aí, por gentileza aí. E é muito importante pra apoiar o nosso... Canal Sertão Petrolina Rebote. Certo? E eu vou encerrar o vídeo. E eu fui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço pra todos.